Eu o declaro como novo presidente do Boi Bulbar garantido para o próximo triênio, o senhor Antônio Andrade. E aqui parabenizo, desde já, desejo uma administração profícua, uma administração que possa tornar nosso querido Boi Garantido campeão dentro e fora da arena. Agradeço também o apoio, não só do candidato vencedor, mas de todas as chapas que foram muito importantes nesse processo. E fizeram com que a gente conseguisse cumprir essa missão, realizar esse pleito e terminar com o sucesso. Então, o senhor Antônio, parabéns pela vitória e o senhor tem uma brilhante administração para a gente no Boi Garantido. Eu pego aqui uma ato simbólica. Obrigado, professor. Primeiro, agradecer pela fome como o senhor falou com o teu, essa eleição. Tivemos muitos problemas de início, não por conta da condução atual, mas por conta de coisas passadas. E o senhor soube resolver os problemas em conjunto, ouvindo todo mundo, na democracia, e resolver e finalmente chegamos ao final com sucesso. Então, parabéns, parabéns a toda a condução eleitoral. E eu quero dizer à Nação Vermelha e Branca, eu quero ser um presidente que vai humanizar o Boi Garantido. Um presidente que quer trazer para o curral do Garantido as crianças, os adolescentes, os jovens, a velha guarda, que quer tratar bem os itens ou fitos, os itens coletivos do Boi, que normalmente são desprezados, como batucada, comando, tabaqueirada, que vai fazer voltar à Escolínia, o Garantido, hoje, a Universidade do Folclore de Pólios do Paria, que ela precisa cumprir a sua missão. E nós vamos também fazer um Boi para vencer dentro da Arena. Um Boi que seja, que orgulhe a todos nós, que seja profissional. Um Boi que a gente vá para a Arena com aquela certeza, o Garantido está entrando aqui para disputar títulos. Se perder, faz parte do jogo. A gente ganha e perde. Mas você vai ter certeza que o Boi que está indo para a Arena é o Boi que vai para ganhar. Então, minha gente, queremos uma administração profissional e, sobretudo, dar muita transparência ao Boi Garantido. Quando eu falo de transparência, prestação de conta mensal, e essa prestação de conta vai para o portal do Boi Garantido. E eu quero dizer ao pessoal da minha equipe de comunicação, de marketing, que comece a fazer já uma modificação no site do Garantido. Porque no próximo dia 10, no mês seguinte, vai ter a primeira prestação de conta já lá na página do Garantido, para que toda a nação vermelha e branca saiba o que está acontecendo no Boi Garantido. Acabou o período de que as coisas no Garantido são escondidas. Vai ter clareza. E eu quero chamar, convidar todos que são Garantidos para me ajudar a reconstruir o nosso boi. Todos têm espaço. Quero ser um presidente que não vai olhar para a picuínia. Quero ser um presidente que vai para o Garantido com o coração aberto, cheio de amor, sem nenhum sentimento de ódio, de rancor, mas um sentimento de tirar o Garantido da situação, da crise que se encontra e reconstruir. Para transformá-lo num boi forte, campeão, grande e que dê orgulho a todos nós que somos Garantidos. Muito obrigado. Até o resultado do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética... Sim, nós estamos só atualizando os dados que estão chegando de Manaus e eu logo mais já vou divulgar em números reais o resultado. A gente só quis adiantar a posse já do novo presidente para que a gente pudesse já poder dar um encerramento aqui na... Obrigado.